Música Ei, se eu te disser que a gente consegue fazer um foguete em casa, você acredita? Oi, eu sou a Carol e hoje a gente vai lançar um foguete com garrafa pet. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Ah, e não esquece, se você quiser fazer parte do nosso clube de assinaturas do Cientista Criativo, é só pegar a câmera do seu celular e apontar pro QR Code aqui do lado. Assim você vai receber na sua casa atividade de robótica, biotecnologia, eletrônica e muito mais. E ainda tem uma surpresa pra você, se você quiser 10% de desconto na primeira mensalidade, é só colocar o código que tá aqui embaixo. Música Atenção para a contagem regressiva. 3, 2, 1, 0. Força! Você percebeu que quando a gente lançou o foguete, saiu um monte de fumaça e fogo de dentro dele? Isso é uma reação química que acontece com o combustível do foguete, que faz um monte de gás sair de dentro dele muito rápido. Essa saída de gás faz força pra que o foguete vá pra cima. E agora chegou a hora de criar o nosso próprio foguete. Aperta os cintos e bora lá! Música 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 Mas por que o nosso foguete subiu? No primeiro vídeo do nosso canal, a gente montou uma Ruby Goldberry Machine. Você lembra? Se você ainda não assistiu esse vídeo, é só clicar no card aqui em cima pra conferir. Então, lá a gente falou sobre ação e reação, mas agora eu vou explicar nos mínimos detalhes como ela funciona. Você sabia que quando a gente pula, a gente empurra a Terra pra baixo com a mesma força também? Pois é, o que a gente empurra, empurra a gente com a mesma força. Mas Carol, sem a mesma força, como que a Terra não se move? Vitor, olha o seu tamanho e olha o tamanho da Terra. Quanto maior o objeto, mais força precisamos para mover ele. E você nem é tão forte assim pra mover a Terra. Mas você é forte o suficiente pra pular e se mover. Por isso que a Terra não se move. E só você se move e acaba pulando. E tudo isso tem a ver com o nosso foguete. Nossa experiência tem quatro coisas. Nós, a garrafa, o foguete e o ar dentro do foguete. Seguinte, vou explicar o porquê. Imagina que eu sou a Terra e essa garrafa pet aqui é o Vitor. Quando eu amasso ela, eu não sinto nada. Mas ela fica amassada e faz o ar ir pra fora. E aí acontece uma coisa bem legal. Vai ver o Zaque. O ar que tá dentro da garrafa vai empurrar o ar que tá aqui dentro do nosso foguete. Fazendo ele espremer todinho até a ponta. Mas o ar não vai ficar apertadinho aqui dentro dele. Vai sair correndo pra baixo do nosso foguete. Fazendo ele voar. Por que se o foguete empurra o ar esmagado pra fora, o ar também empurra o foguete pra voar? Igualzinho o foguete de verdade. Com todos aqueles gases saindo de dentro dele. E aí? Como alto o seu foguete voa? Conta pra mim aqui nos comentários. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Foi. Tchau. 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 Tchau.